Na quarta lição, conteúdo. Conteúdo é rei, conteúdo é essencial, conteúdo é tudo, conteúdo consistente, coerente, com foco, uau! E essa lição é a que eu trago assim, com maior carinho. Eu sempre valorizei muito um conteúdo consistente, eu sempre valorizei um conteúdo que você domina, que você mostra mesmo que aquela é a sua praia. Não vá se arriscar com conteúdos que você não tenha domínio, não tenha segurança, não tenha uma estratégia de abordagem. Sabe aquela história de que basta que você saiba um pouquinho a mais do que a pessoa pra quem você vai ensinar? Balela! E sabe por que é balela? Porque vai que a aprendizagem dessa pessoa é meteoricamente mais rápida que a sua, na velocidade que você ainda não sabe qual é. Porque cada um aprende de forma diferente. Somos únicos nos processos de aprendizagem. E a sua curva de aprendizagem pode não ser igual a nenhum dos seus clientes, alunos, mentorandos, né? Ou participantes de grupos de coach. Pois é. E nesse sentido, o seu conteúdo por si só já deve ser suficiente pra cobrir 365 dias do ano. Além do produto que você está colocando no ar, ou no serviço que você está propondo. Exato! Trabalhar com esse conteúdo é a sua praia. É você que vai determinar a abordagem. É você que vai determinar a quantidade de conteúdo. É você que vai compreender como que esse conteúdo pode levar a pessoa a construir conhecimento e aplicar na prática. Conteúdo é essencial. Não se tem um negócio digital se você não tiver conteúdo. Afinal, trabalhamos essencialmente com entrega. Seja de informação ou de conteúdos pra gerar novos conhecimentos. Toda prática, ela depende de uma entrega consistente de conteúdo. Pra gerar atração, interesse, motivação, conteúdo. Pra poder gerar engajamento, envolvimento, conexão, conteúdo. Bom, pra isso, na hora que você vai começar a fazer o estudo do seu nicho, você vai montar um mapa de ideias. E nesse mapa de ideias, você vai trazer em tópicos os principais conteúdos que vão ser foco da sua abordagem. Quais conteúdos você escolheu pra trabalhar com o perfil do seu público? Primeiro passo, conteúdo. Antes mesmo de você definir estratégia, antes mesmo de você definir as ferramentas e tecnologias que você vai utilizar, conteúdo. Antes mesmo de você fechar parcerias, e porque essas parcerias, se de repente são com pessoas dentro da área que você está buscando, ainda melhor. Conteúdo. Pois é, não tem como fugir. Eu posso te garantir que mesmo que você tenha uma escada de valor bem longa, mesmo que você tenha vários produtos e serviços pra oferecer pra sua audiência e pro seu cliente ideal, você vai produzir e vai entregar muito conteúdo gratuito. É esse conteúdo gratuito que vai trazer as pessoas pra dentro do seu negócio. É esse conteúdo gratuito que vai ser a base do tráfego orgânico que nós estávamos começando a falar lá na ponta. Não adianta nada você querer vender se você não tiver conteúdo pras pessoas provarem. Sabe aquela ideia de quando você vai na feira, o feirante vai e te oferece um pedaço da fruta pra que você veja o quão doce ela é? Pois é, conteúdo. Conteúdo pra desenvolver recompensa, conteúdo pra desenvolver webinário, aula gratuita, aula de abertura, conteúdo pra ser colocado nas redes sociais, conteúdo pra comunicação dentro dos e-mails, conteúdo pra construção de bônus, conteúdo pra que a sua entrega seja extraordinária. Então, se você não domina nenhum tema a ponto de que esteja consciente e fortemente decidido a ir atrás desse tema, bom, procura um produtor que seja experto. E essa expertise não está só nos títulos, está também em como ele realiza a aplicabilidade de tudo aquilo que ele sabe. Fica a dica. Em primeiro lugar, conteúdo. Tchau. Tchau. Tchau.